E aí galera, beleza? Aqui é o Gringo falando. E pra quem acompanha o canal, sabe aí que recentemente a gente acabou com o jogo Shadow of the Colossus, né? Então significa que a gente vai ter que trazer outra coisa aí pra substituir as séries aí do Shadow of the Colossus, beleza? Eu estive aí conversando com alguns membros e o Beto deu uma ideia que eu achei ótima e até pensei assim, cara, como é que eu não pensei nisso antes? Ele citou aí alguns jogos que eu poderia trazer, né? Ele e outros membros, só que eu gostei da ideia dele porque eu acho que é um jogo muito foda, embora eu não tenha terminado ele, pra falar a verdade eu não tenho nem começado ele, que é o jogo aí, ó... God of War. Ele tá querendo que eu traga aí o terceiro, né? O God of War 3. Beleza? O problema é o seguinte, é que esse jogo aqui, ele... se você comprar ele novinho, ele vem com 5 jogos, né? Incluindo aí dois jogos do God of War, do Playstation portátil, né? Do PSP, que é o Chain of Olympus e sei lá o outro. É uma coisa assim... tá escrito aqui, na verdade. Chain of Olympus e Ghost of Sparta. Dois jogos muito foda, cara. Eu... meu irmão, se isso aí viesse pro PS Vita, meu irmão do céu, faria maior sucesso. Mas enfim, é... o papo é o seguinte, toda vez que eu vou pro Brasil, né? Eu levo algum console comigo, dessa vez que eu fui, faz aí uns oito meses, eu levei meu PS3 comigo e eu levei todos os meus jogos. Eu tenho um irmãozinho lá, ele mora no Brasil e... na Venezuela, na verdade, né? Eu fico pulando pro Brasil e na Venezuela e... eu levei aí todos os meus jogos e ele também tem o PS3, né? É... então... sempre que eu vou, eu levo aí e ele acaba pegando alguns jogos pra ele. Eu digo assim, ah, pega aí o jogo que você quiser. Porque eu sei como é que é no Brasil, cara, quando eu morava no Brasil, não tem como comprar jogo, pô. Cada jogo que o cara pega lá é uma tramontina que ele leva pra mãe dele, né? Ele levou uma facada ali e a minha mãe tá cheia de coleção lá de faca, toda vez que eu comprava um jogo no Brasil. Então, aqui não, aqui já é bem mais fácil, bem mais barato de achar os jogos e tal. Então, toda vez que eu vou, né, como eu falei, eu deixo ele pegar alguns jogos. Da última vez que eu fui, ele pegou aí uns 10 jogos e esse daqui foi um deles. Então, eu tô indo pra loja agora pegar aí o jogo, né, God of War 3 e... vamos lá, né? Bom, galera, como eu falei, né, eu não tenho o jogo lá. Então, eu fui comprar ele e, né, é foda, porque não tem como eu comprar só uma coisa. Então, vamos lá, né, vou mostrar que eu acabei pegando aqui. Os caras estavam com a promoção muito louca, mano. E, ó, acabei pegando isso aqui pro meu irmão. É, um ano aí de Playstation Plus pra ele. É, já mandei pra ele pelo correio e tal. 50 pau isso aí. É, vamos ver o que mais. Acabei pegando aí, como eu falei, tinha uma promoção, né, tinha uma promoção aí de 4 jogos por 20 dólares. E eu acabei pegando alguns jogos que eu já tinha, só que o meu irmão acabou pegando eles, né. Que foi esse daqui. Esse daqui eu nunca tive ele, né. É, eu peguei esse jogo por 5 dólares. Tiff. É, não sei se ele é bom, não sei se ele presta. Ele tá disponível no PS4 também. E vou dar uma olhada nele agora. Heavy Rain. Ouvi falar que ele é muito bom. Ele é tão bom que ele até vai receber aí uma remasterização pro Playstation 4. Skate 2. Tem até o terceiro, até onde eu sei, que é um joguinho de skate, né. Eu curto muito o skate do Tony Hawk, só que eu ouvi falar muita coisa ruim do novo que acabou de sair aí, né. Skyrim. Eu já tinha comprado esse jogo. O jogo feito pela Bethesda, que é uma companhia que, cara, só faz jogo foda. Só faz jogo de mundo aberto foda, que nem o caso aí do Fallout e outros jogos aí, né. Muito louco mesmo. Eu já tinha esse jogo, como eu falei, só que quando eu fui pro Brasil, meu irmão pegou ele e eu não tinha a oportunidade de jogar ele. E esse daqui, que foi o Beto que pediu pra eu trazer aí, né, uma jogatina dele. Cara, paguei aí... Quanto é que foi que eu paguei pra esse jogo? Foi muito barato, eu só sei disso. Cara, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ridículo. Por exemplo, o preço que eu paguei por ele aqui, ó. É, vou até marcar uma... Uma caneta aqui, que é pra vocês poderem ver. Essa porra dessa caneta não tá funcionando. Calma aí. Não sei se dá pra ver. Tá aí, do lado dessa setinha. 2,69. 2 dólares com 69 por esse jogo, né. World War 3. Um jogo muito foda, né. E esse aí é um novo jogo que eu estarei trazendo pro canal. Espero que vocês curtam, né. Essa porra dessa câmera, meu irmão. Espero que vocês curtam, né. E, bom, vou deixando o vídeo por aqui. Valeu aí, galera. E falou. E, bom, vou deixando o vídeo. E, bom, vou deixando o vídeo por aí. E, bom...